...que tem uma posição bem orgânica ao grupo e de uma polêmica que, na verdade, o Giovannera Boni tem com o sanguinete. O Giovannera Boni é decisamente não vanguardista, tem posições muito diferentes. O que eu vou tentar fazer com a minha fala não é tentar uma comparação, já que as posições deles são muito diferentes, mas estou tentando, com essa fala, aproximar algumas questões, algumas soluções, tentar ver como essas experiências, trabalhadas, às vezes, em um horizonte maior, podem dizer mais coisas para o estudioso e para o leitor. Como eu disse, vamos considerar os exemplos específicos de Giovannera Boni, que, enfim, faz parte de uma linha lombarda da poesia, uma poesia mais ligada aos objetos, uma poesia mais do cotidiano, e Eduardo Sanguinete. Eduardo Sanguinete é considerado uma espécie de precursor à terra neoganguária. Sua coletânea Laborintos, que é de 1961, para anunciar algumas soluções formais que, depois, serão retomadas por poetas que, em conjunto, são conhecidos como Novíssime. Sanguinete participa do Grupo 63, compartilha algumas das questões principais que prepassava no grupo, como, por exemplo, e aqui estou citando, a ideia de uma literatura que devia se focar mais na linguagem e nas formas de expressão, do que na tentativa de representar ou simular a realidade por meio do discurso literário. Não resulta, portanto, uma poesia fortemente antirealista, difícil, hiperliterária, que questionava os modelos, tentando se livrar de um ônus que engessava a inovação poética literária. A primeira publicação dos Novíssime, de 1961, é no Verne, que é na revista fundamental para o grupo, dirigida por Luciano Antieschi, que é uma personalidade central do grupo inteiro. É um pouco, como poderíamos dizer, é um ponto de referência para todos. na heterogeneidade, no centro estava Luciano Antieschi. Trabalhando com a coletânea laburitos, portanto, nos colocamos apenas um pouquinho antes do grupo, mas já em uma situação que dialoga, que traz algumas das questões do Grupo 63. As escritas desses dois autores, o Maniara Boni e Eduardo Sanguinetti, percorrem caminhos diferentes em alguns casos antitéticos, como dizemos há pouco. Frequentemente, encontramos declarações nos jornais de um ou de outro, abrindo uma discussão ou uma polêmica, às vezes, com o outro. Um caso emblemático é o caso que se refere ao poeta estadunidense Edra Pounder. O poeta é símbolo de uma maneira de sentir e viver a poesia, e acaba sendo um mestre para muitos dos poetas do século XX, na Itália e no Universo. Entretanto, a Rabonial coloca algumas diferenças, tanto na maneira de ler seus versos, como na forma em que estes são elaborados e devolvidos à página escrita no processo de criação. Bom, vou ler a citação para vocês. Para mim, esse era Boni, a tradução é minha. Deveria estar aqui, mas não está funcionando. Para mim, sempre funcionou o binômio Pounder-Elliot, entendi a Pounder por meio de Elliot. Uma das minhas contendas com a Leandro Guarda era que sua maneira de ler Pounder me parecia muito menos inventiva e rica do que a minha. De Pounder, eu extraia consequências que tentava não ser miméticas, enquanto o Pounder que passa no primeiro sanguinete é um Pounder literal. Me irritava que eles empunhassem o Pounder, que eu lia há muitos anos e tentava metabolizar. Lá não havia metabolização, na minha opinião. De todas as maneiras, a leitura de Pounder e Hélio após a guerra foi fundamental. Era Boni afirma, portanto, que encontra profundamente distante as leituras de Pounder e Vanguarda, chamando para o discurso sanguinente em si, passível de crítica de ser mais às vezes um imitador formal que um relaborador, digamos. Era Boni também afirma a importância de Elliot nessa mediação que permite chegar até o núcleo duro da poética, desse poeta tão difícil de entender às vezes. Essas declarações, sem serem consideradas verdades absolutas, e sem cair na armadilha de pensar um mundo poético feito de contrapostos, que se enfrentam constantemente, permite, porém, ter uma ideia de como essas relações, mesmo em sua problematicidade, fosse presentes e perpassassem pelo panorama italiano. Para contextualizar melhor o quadro de fundo, em que nós estamos tentando orientar, vamos trazer outra citação, sem predê-la Boni, que fala de forma aberta e abrangente da Neovanguarda em geral. Última alternativa, se não der. Em relação à Neovanguarda, a dificuldade da minha relação com eles está no fato de que haver realmente uma certa coincidência de interesses, que, porém, era resolvido de um modo diferente. Talvez houvesse mais contágios do que não víamos, então, contávamos. Lembro, além, da minha amizade com o Maiorino, a relação muito intensa que tinha com o Antônio Porta. Havia ligações bastante estreitas entre os menos avançados da Neovanguarda e os mais interessados em alguma forma de experimentação dos poetas gombardos. Aquilo que eu me opus, desde o início, e a que continua me opondo, não tanto na lembrança quanto em algumas consequências de tipo escolar, é a tentativa de hegemonização que foi feita. Ainda hoje, se lermos as antologias, parece que teve somente a Neovanguarda naquele período. Então, lendo, tanto de um ponto de vista mais formal, quanto em filigrar nessas afirmações, começamos a entender um pouco mais alguns elementos que caracterizam nessas relações. Araboni admite, de forma até que atuas em alguns momentos, uma relação, uma comunhão de interesses com, pelo menos, uma parte da Neovanguarda. E fala explicitamente do fato que, na realidade, onde não tinha extremismo de um lado ou outro, tinha muito mais diálogo. O terceiro elemento que incomoda a Araboni é justamente a questão da crítica, que, de alguma forma, confere uma certa preponderância à vanguarda, anulando quase as contribuições de outras experiências paralelas. Sempre pensando, além da veredicidade dessas afirmações, podemos pensar no fato que muitos intelectuais do Grupo 63 se formam nos mesmos ambientes culturais e intelectuais que não eram do Grupo, ou pelo menos não diretamente. O problema comum, a todos os intelectuais do período, é a questão da linguagem. Nos anos 50, com a chegada da televisão, em 1954, a linguagem estava sofrendo uma profunda massificação, que fazia com que esse instrumento fosse concebido não mais como neutro, mas socialmente e politicamente manipulado. Isso cria inquietudes que, dependendo de concepções diferentes de poesia, se resolvem de forma diferente. A necessidade de ir a pensar o próprio instrumento poético pode passar por várias viagens. Araboni, por exemplo, busca uma base sólida numa poesia figurativa, como ele chama a sua própria poesia. Ou seja, uma poesia que seja plana, compreensiva e que procura englobar o cotidiano de uma forma mais simples, embora a problemática e as tensões sobreviva por debaixo da superfície poética. A palavra poética que dá unicidade ao material humano, que é esgraçado, a realidade é marmática, dificilmente legível ou incitante. Por outro lado, o sanguinente, principalmente nos seus exórdios, coloca em primeiro plano este questionamento da linguagem, por meio da inclusão ao limite do claustrofóbico de outras linguagens, palavras de latim ou de outras línguas estrangeiras, motivos hiperliterários, que tem como resultado, e aqui estou citando o Erico Testa, uma procedura compositiva que, enquanto repreende os institutos estilisticos dos avanços históricos do 1900, intelectualismo, plurilinguismo, visionalidade, tecnica do montagem, dissolução das normas, da comunicação ordinária, se alontana da ogni andamento lineare do discorso e mira, assim operando, ela figurava na condição vicina a delírio esquizofrênico. O universo labiríntico de Sanguinetti é caótico e asfixiante, dominado por um constante sentido de claustrofobia e perpassando pelas exalações da palude, que é o emblema da realidade. É um mundo doente, vivido e retratado por meio da explosão da palavra, da sintaxe fragmentada, do verso longo, que recolhe todas essas sugestões. Paralelamente, a poesia de Iraboni percorre um caminho distante, mas que pode interligar-se em alguns momentos. Se a observação das mutações sociais e políticas não abala a confiança do poeta na palavra e no poder da poesia, se observa um tom mais compassado, no sentimento de inquietude, que mostra algumas pendas visíveis só nas transparências. A poesia...